Fazendo mais uma videoaula de CapCut para computador, agora vamos aplicar efeitos. Você tem alguns efeitos aqui para utilizar no CapCut, aliás você tem vários efeitos. Você pode aplicar na trilha inteira ou você pode aplicar apenas num pedaço da trilha. Eu vou cortar e vou aplicar apenas num pedaço. Eu vou aqui, Ctrl B para dividir, vou ver até onde eu quero, eu quero até esse ponto o efeito. E vou apertar Ctrl B para dividir. E aí eu vou clicar no pedacinho do meio e vou em efeitos e veja que eu vou ter alguns efeitos para poder utilizar. Para eu aplicar o efeito eu clico, seguro e arrasto. Veja, olha lá, já mudou. Você tem também outras opções, veja. Eu tenho aqui a borda brilhante, vou arrastar para cá. Você sempre tem que arrastar o efeito para dentro da trilha, do pedaço da trilha que você quer. Veja, olha só que massa. Então vamos dar aqui de novo um Ctrl Z ou você vai em desfazer. Veja que quando não funciona, olha aqui. É porque primeiro você tem que clicar na setinha para baixar. Aqui, olha. Baixar. Veja que tem uma pequena setinha para baixar. Aí eu vou agora, depois que você baixar, vai ficar um sinalzinho de mais. Aí você adiciona. Você pode fazer de duas formas. Você pode arrastar. Olha. Você pode arrastar. Está bom? Aqui para dentro. Ou você pega e clica no sinalzinho de mais, que ele vai adicionar. Veja, da mesma forma. E você aqui fica mais fácil, porque aí você pode ampliar. Veja. E é a mesma coisa, porque aqui você pode também, tanto você colocar o efeito clicando no sinalzinho de mais, ou você arrastar ele para cá, vai ter a opção para você mudar. Tem a opção para você alterar até onde você quer, entendeu? Então, simples assim. Não tem segredo utilizar efeitos aqui dentro do CapCut. E você tem diversos efeitos. Olha o efeito coraçãozinho. Que bacana. Vamos clicar aqui em baixar. Sinalzinho de mais. Vou posicionar aqui. Bem no início. Olha lá. Legal, né? E também você pode, para alguns efeitos, vai funcionar aqui os detalhes. Olha, horizontal. Veja que você clica em cima do efeito e você muda. Olha lá. Horizontal. Força. Veja. Ele vai ampliando ali dentro. Tamanho. Você pode ajustar. Aí você tem o desfoque. Você pode desfocar tudo que está em volta. Olha lá. E a cor também. Você pode mudar a cor. Veja isso. Veja que está dando destaque apenas o que está dentro do coração agora. Então, simples assim. Você tem vertical, horizontal, posição aqui. Simples, tá? Então, cada um, cada efeito vai ter uma configuração diferente. Eu cliquei nesse efeito e veja que ele tem apenas, olha, esse aqui, borda brilhante. Ele vai ter, olha, cor para eu mudar. E o filtro aqui. Veja. E a força também. Então, cada efeito vai ter suas próprias configurações para que você possa ajustar. E sempre vai aparecer quando você clicar em cima de cada efeito. Vai aparecer aqui do lado nessa janela. Então, muito obrigado por você ter assistido essa videoaula de CapCut. Inscreva-se no canal e ative o sininho para você não perder as próximas videoaulas. Obrigado.